Música Uma ótima tarde pra você aí de casa, meio dia 16, mais um SBT e você está no ar. Seja muito bem-vindo ao nosso programa. E eu já vou começar o programa mandando um abraço e um beijo bem grande pra todo mundo do supermercado Rondon, ó, que tá com a gente aqui todos os dias. Um beijo, um beijo em cada um de vocês, tá bom? E vamos lá, vamos ver o que vai ter de bom hoje. O SBT e você de hoje tá demais. Você conhece os sintomas do AVC? Pressão alta e baixa demais pode ser um perigo silencioso. Vamos conhecer os alimentos que ajudam a controlar a pressão. E tem o quadro Mãe 4.0. Segura a pressão, segundona? Será que na segunda a pressão sobe ou mais que os outros dias? Acho que sim, né, gente? De apresentar os meus convidados de hoje eu recebo o Dr. Edmo Atik Gabriel, que é cardiologista. Também a Dra. Marina Pozo, que é neurologista. A Rosângela Fávaro, que é social mídia. E pra mostrar os alimentos pra gente, a Tatiana Minari, que é nutricionista. Tá aqui hoje, ó. Equipe de piso, né, gente? Pra falar de assuntos sérios, assuntos importantes. Coisas que a gente tem que se informar, entendeu? Porque como foi falado aí, muita coisa acontece silenciosamente no nosso corpo. Então a gente tem que reconhecer logo no início, ok? Obrigada por terem vindo. Boa tarde pra vocês. Obrigado, Mira. Boa tarde. Obrigada. Dr. Edmo, vou começar com você. A respeito da pressão alta. A gente tava batendo um papo aqui antes do programa, né? Você, de caso, você já chegou a aferir a sua pressão? Você já chegou a saber quanto que tá aí a sua pressão? Todo mundo tem que fazer esse controle, doutor? Afinal de contas, é importante e ela pode ser silenciosa se tiver um problema? É, exatamente por ela poder ser silenciosa, na maioria dos casos, é importante que a pessoa conheça o seu organismo e meça a sua pressão. Muitas vezes ela mede uma vez e a pressão pode estar normal, mas isso não quer dizer que ela não seja hipertensa. Então, geralmente no consultório a gente pede pra pessoa medir uma vez ao dia, durante uns 15 dias, sempre no mesmo horário, e levar isso pro cardiologista ou pro neurologista pra definir se realmente o comportamento da pressão é de hipertensão ou de normotensão, que é a pressão normal. E com quantos anos a gente deve começar a fazer isso? Uma pessoa, um adolescente pode ter um problema de pressão? Ou é a partir de uma certa idade que a gente tem que começar a controlar? Não, na adolescência nós podemos ter casos. Eu acompanho adolescentes que têm uma história familiar muito forte, então a genética nesse ponto e o fator alimentar, o hábito alimentar da família, contribui muito. Então, a partir aí dos 15 anos de idade, até uma fase em que os adolescentes estão tendo aquela alteração hormonal típica da idade, se recomenda já começar a medir a pressão pra conhecer a tendência do organismo. E é legal esses aparelhinhos que vendem pra gente medir em casa? Eles são confiáveis, doutor? Porque não moro na farmácia lá todo dia pra ferir, né? Pode ser, exato? Eu até digo assim, no dia a dia do consultório, eles são aparelhos que são importantes porque no final de semana, um dia à noite, um feriado, você não vai encontrar um local fácil pra medir a pressão. Agora, claro que quando você vai comprar esse aparelho, você tem que se certificar que ele tem aquele selo de validade, saber o processo de calibragem periódico dele, quando que você tem que retornar pra uma manutenção, porque muitas vezes começa a dar uns valores um pouco estranhos, né? Agora, nada como fazer no cardiologista medir com o aparelho tradicional, medido por um especialista. Perfeito. E olha, hoje eu trouxe também aqui a doutora Marina. Por quê? A gente tá falando da pressão alta e também vamos falar do AVC. São dois problemas, né? Que a gente até comentou a semana passada, daquela moça, né? Não sei se vocês acompanharam, que faleceu na porta da igreja, que ela teve a pré-eclâmpsia, subiu a pressão. Então, ficou uma bagunça aí. Um monte de gente falando que era pressão alta, outras pessoas falando que ela teve um AVC e no final das contas foi a eclâmpsia que deu, gerou tudo aquilo, né? Como nós falamos a semana passada. Doutora Marina, neurologista, o que tem a ver aí a pressão alta com o AVC, doutora? A pressão alta, ela pode alterar o fluxo sanguíneo cerebral a ponto de levar um AVC. Tanto de uma forma crônica, que favorece bastante o aparecimento de AVCs, que são chamados de isquêmicos ou hemorrágicos, pela ruptura de pequenos aneurismos ou ruptura de pequenos vasos sanguíneos. Mas de uma forma aguda também, por uma alteração do fluxo sanguíneo do cérebro. Então, eles podem levar a sérias complicações, né? Tanto o AVC quanto a pressão podem ser silenciosos, é isso? Podem, podem. Então, a gente tem que tentar se precaver da melhor forma possível, tanto medindo a pressão, mas do AVC, tem como a gente se prevenir dele? Na realidade, o conjunto de hábitos de vida que a gente tem, ao longo do tempo, vai ajudar a prevenir. Alguns acidentes vasculares cerebrais, infelizmente, são imprevisíveis. Mas existem alguns outros. Se você não fumar, se não beber, se fizer atividade física, se conseguir se alimentar corretamente, isso já ajuda a diminuir um pouco os fatores de risco. Mas mesmo que venha acontecer um AVC, que muitas vezes você não pode impedir, a sua recuperação, se o seu cérebro é melhor, a sua recuperação acaba sendo melhor. Acaba sendo melhor também, né, gente? Olha, eu quero você aí em casa, participe do programa com a gente, tá? Agora, a gente tá ao vivo, meio dia e 21, manda sua pergunta aqui, tanto de AVC quanto de pressão alta, pressão baixa também. Aproveita, porque eu tô com eles dois aqui do meu ladinho, e que a gente puder responder ao vivo, a gente vai fazer, tá bom? E quero falar com a Rosângela também. A Rosângela veio aqui pra falar da história dela, pessoal. Tudo bem, Rosângela? Boa tarde, viu? Boa tarde. Você sofreu um AVC, é isso? Sim, em janeiro. Em janeiro agora? Isso, em janeiro. Quanto ano você tem? 27. 27 anos? 27 anos, Rosângela? Gente, super novinha, né, pra ter um AVC. Você sentiu o quê? Você conseguiu perceber antes dele vir? Você já tava se sentindo estranha? Como é que é? Então, eu acordei por volta das 9 da manhã, com uma dor de cabeça muito forte e sem enxergar do olho direito. Aí eu fui na cozinha, conversei com a minha mãe, ela já me levou pro médico, eu passei por vários oftalmos. Ah, você foi no oftalmo, achou que era do olho. Isso, fiz exame de fundo de olho, não deu nada e me deram uma cartinha de recomendação e eu fui pro centro do cérebro e coluna. Tá. E aí lá ele falou, se não melhorar os sintomas, vai pra emergência. Tá. Foi piorando, eu fui pra emergência. Ah. E piorou o quê? Piorou a dor? A dor de cabeça. Piorou você sentir mais alguma coisa? Eu passei a não enxergar mais nada do olho direito. Aham. E assim, eu sempre brincava com os médicos que de 0 a 10, tava 12 a dor e com uma vontade de ficar deitada. E você tinha dor de cabeça normalmente? Você já tinha enxaqueca, alguma coisa assim do tipo? Sim. E daí você pode confundir, né? Sim, tanto que praticamente toda semana eu tava na emergência. Tá. Com dor de cabeça. Olha aí, então já tava vindo aí algum sintoma antes, você achava que era uma dor de cabeça normal? Sim, provavelmente sim. Tá, entendi. E nem o oftalmo e nem esse médico que você passou, logo de cara falaram, você teve um AVC. O primeiro médico que eu passei dessa internação, ele falou que não era nada. Tá. Aí eu bati o pé, porque eu falei, pô, eu não tô enxergando. Como é nada, né? Não tô enxergando, né, gente? Não tô enxergando de um olho. Aí passaram o caso pra doutora Marina. Aham. E aí fizeram um novo assessão da ANSYS e descobriu. Tá, descobriu depois. O que que aconteceu com ela? Foi de noite que ela teve esse AVC, doutora? Provavelmente sim. Dormindo? Dormindo. O que acontece, o que a gente sempre fala, mesmo que você tenha dor de cabeça, mesmo que você já tenha dor de cabeça crônica, toda dor de cabeça que vem com algum sinal neurológico anormal e que esse sinal persiste por mais de cinco minutos, você tem que correr pra emergência e investigar. Assim como toda dor de cabeça nova ou muito intensa. Então, no caso da Rosângela, o que foi modificado é que a dor era muito mais intensa que as habituais. Ela tinha enxaqueca. Enxaqueca, por si só, ela é um fator de risco pra AVC quando pessoas utilizam anticoncepcionais. Certo. Mas o pior ali foi que ela teve uma cefaleia muito mais intensa que o habitual, diferente das características habituais de dor de cabeça dela e que não foi produtamente reconhecido. Tá. E se por... A hora que ela falou que tava com dor de cabeça, que foi a hora que ela acordou, já tinha acontecido. Já tinha acontecido. Não teria mais nada pra ter sido feito. Nada. Ou se a gente conseguir ver esse alerta um pouquinho antes, a gente consegue, vamos supor, ter uma sequela menor, alguma coisa assim, doutora? Sim. As primeiras 24 horas de tratamento de AVC são cruciais. Olha só. Então, a gente sabe, se uma pessoa tem de repente um déficit, não acorda com ele, mas se tem de repente, a gente sabe que a gente tem um tempo muito curto pra poder tratar e melhorar a chance de sequelas. Hoje, a gente sabe, e existe até uma crônia, que significa assim, SAMU. Então, se em algum momento você falava e não fala mais, cantava, não cantava mais, então a gente coloca o S do sorrir, ou se existe alguma normalidade no sorriso que é nova. Tá. Se a sua capacidade de abraçar é diferente, então se você não consegue levantar o braço, ou se você não consegue andar, se você não consegue cantar uma música ou passar uma mensagem de uma forma aguda, você tem que chamar o SAMU. Porque nessas primeiras 4 horas e meia, a gente tem o que fazer. Olha só. Então, sorrir, S. Sorrir, abraçar. Abraçar e o M. De mensagem ou música. De mensagem ou música. Então, ficou aí o SAMU, que são as principais. A gente colocou outros sinais, doutora, que eu acho que é importante a gente falar agora a respeito do AVC. Se você sentir alguma dessas coisas ou mais, a doutora já vai explicar pra você, ó, correr pro outro SAMU, tá bom? Pode colocar na tela aí, por favor. Olha lá. Fraqueza ou formigamento na face, no braço ou na perna. Posso. Certo? Pode ir passando, se vocês quiserem. Confusão mental. Alteração da fala ou compreensão. Alteração da visão em um ou mais, né, ou nos dois olhos. Alteração do equilíbrio, coordenação, tontura. Dor de cabeça súbita, intensa, sem causa aparente. Esses sinais, doutora, elas aparecem todos. Por exemplo, você não teve formigamento, né? Você sentiu a dor de cabeça e o olho. Sim. Sim. Esse é o mais difícil. E é isso que dificulta o reconhecimento. Porque pode aparecer um sinal ou todos. Depende da região do cérebro que é afetada. Existem AVCs que são muito pequenininhos e que pegam regiões importantes o suficiente. Tá. Pra causar alterações muito importantes. E o que que ele é o AVC? Ele pode ser o coágulo, como você falou, um aneurisma que se rompe. Se não for isso, seria o quê? Pode acontecer um fechamento da artéria. Vamos colocar de uma forma bem simples. Então, uma obstrução do fluxo sanguíneo na artéria, ou um fechamento, que não deixa o sangue passar por uma área do cérebro, ele mata áreas cerebrais. Então, talvez, começou na sua especialidade. Exatamente. Esse AVC aí. É isso. Começa aqui e acaba migrando pro cérebro, é isso? Exatamente. É. Muitas vezes, por exemplo, a gente pesquisa na consulta cardiológica, aqui na região cervical do pescoço, se existe algum som estranho referente às duas artérias que estão passando aqui, que são as carótidas. As carótidas. Exatamente. Elas comunicam o coração e o cérebro. Então, muitas vezes, Mida, tem algum problema já nessa região e nos faz fazer algum processo preventivo pra evitar o AVC. Mas isso, normalmente, são em pessoas com mais fator de risco. Tá. No caso da Rosângela, uma pessoa jovem como ela, eu até tava comentando com vocês que eu tive casos de ter que operar moças jovens pra ajustar algum problema no coração que levou ao AVC. No caso dela, é importante você fazer um diagnóstico de outras coisas, né? Então, no caso dela, a gente não vai estar focado em aterosclerose, em gordura, mas em alguma tendência familiar, alguma má formação no coração. Então, muda um pouco o foco. Entendi. Daqui a pouquinho, no próximo bloco, a gente vai saber direitinho aí qual foi a causa, né, Rosângela, do teu AVC, tá bom? E também como é que você tá agora vivendo, né? E se recuperando cada vez mais das sequelas aí, tá bom? O SBT e você já volta já. Meio de meio, já tô de volta. Uma ótima hora de almoço aí pra você que tá em casa. E agora, ó, atenção, quem mora aqui em São José do Rio Preto e região, que você pode ajudar o Hospital do Amor comprando saúde capa e cedendo o direito de resgate. Confira comigo os prêmios dessa semana, ó. No Supergiro, são 20 prêmios de 2 mil reais. No primeiro sorteio tem 5 mil, no segundo tem 10 mil, no terceiro tem 15 mil reais e no quarto prêmio tem 2 Fiat Toro 1.8 de uma só vez pra você. Então, aproveita, corre, compre o seu título, depois você acompanha o sorteio dia 13 de outubro aqui no SBT. E tem novidade, hein? Você pode baixar já o aplicativo do Saúde Cap no seu celular pra conferir as dezenas na palma da sua mão, tá? Ah, boa sorte pra vocês. E, ó, tem novidade pra você. Já chegou na Lesobis do Rio Preto Shopping, coleção nova. Olha só esse tamanquinho do meu pé. A hora que eu vi, eu não aguentei. Falei, esse aí é meu. Sempre tem novidade lá na loja, gente. O preço é excelente, excelente. Tem mule, tem tênizinho, tem os tamancos, tem sapatilha. Ó, o preço é muito bacana mesmo. Corre lá, vai no Insta da loja, arroba Lesobis, que você vai conhecer tudo. Ou então no meu Instagram, arroba Mirafelizola, que eu também te mostro sempre que eu tô usando, tá bom? E agora, seguinte, os doutores vão concordar comigo. Alimentação faz diferença, não faz? Muita. Muita diferença, pois é. Agora a gente vai saber os alimentos que fazem a pressão, ó. Subi! Eu só sei do sal. Todo mundo fala do sal, bendito sal, maldito sal, não sei ele, né, Tati? Tudo bem, amor? Tudo bom, maravilhosa. Tudo jóia, graças a Deus. Essa bancada aqui, ó, é uma tentação, né? Você não tem ideia o que tem aqui. Vamos combinar o seguinte, ó, quem tiver lá em casa e tiver esses produtos em casa, o que que faz, Tati? Joga fora, dá pra alguém, ou vê a pressão primeiro, ou come com parcimônia, o que que a gente faz? A gente tem que comer com parcimônia, né? Olha, eu já tava ficando jogadinho. Já tava pegando jogadinho. Tem que deixar pra injeções eventuais, assim, esporádicas. É, obviamente, que a gente não pode se fazer de cego, ignorar que a nossa sociedade sofre influência desses alimentos. E são gostosos, não vamos falar que não é porque é. Mas se você comer com moderação e esporadicamente, né, e tentar tornar isso menos frequente na sua alimentação, ok, tá? Muito bom. Agora, o sal é difícil. O sal é complicadinho de tirar, tá aqui, ó. Exatamente. Todo mundo fala sempre do sal, quem tem pressão alta, né? Exatamente. A gente pode diminuir ele, então. Bom, exato. Então, o sal, ele tem sido relacionado e evidenciado alguns estudos, um dos maiores fatores que vão contribuir pra elevação da pressão arterial, tá? Então, em média, o brasileiro consome 12 sachês de sal por dia, tá? O que seria aí quase mais que o dobro da recomendação, tá? A recomendação estaria por volta de 5 gramas, que seriam aproximadamente 5 sachês de sal por dia, tá? Isso para uma pessoa normal. Já o paciente hipertenso, né, que possui hipertensão ou pré-disposição para doenças cardiovasculares, isso já se reduz um pouco e atenua um pouco, tá? Então, vamos lá, porque aqui é isso que eu te falei. Ó, aqui, vê, sal eu gosto, café eu bebo, miojo, eu nem compro, se eu comprar eu vou comer, azeitoninha, tudo que é salgadinho, né? Exatamente. Olha isso aqui. Exatamente. Eu vou falar de maneira generalizada, tá? Isso. A grande maioria aqui tratam-se de alimentos ultraprocessados e processados, alguns não são, tá? Mas a maioria deles são processados e ultraprocessados, que possuem o sal embutidos, escondidinhos lá, e outros aditivos e compostos que também são ricos em sal. Para quê? Para aumentar o tempo de prateleira desses alimentos lá no supermercado, tá? Eu fico pensando no tomate, eu sempre dou exemplo do tomate, né, gente? Tomate na geladeira dura pouco, né? Quando você vê, ele já estragou. Como é que a gente faz para durar um tomate dentro de uma latinha por três anos? Exato. Você olha lá depois a validade, tá lá três anos, fica o tomate lá dentro da latinha. Esse é um alimento processado. Não tem milagre, né? Exato. Esse é um alimento processado. O que é um alimento processado? É um alimento in natura, com acréscimo de sal, açúcar, às vezes tem alguma salmoura, algo do tipo ali, para agregar também, mas basicamente é isso, tá? Então, a bala também entra? Por quê? A bala também entra. Também é riquíssimo em alguns compostos, educorantes, saborizantes, educombrantes. Ciclamato de sódio, sacarina sódica, o sódio, tem também gordura saturada, tá? Tem algumas que até são feitas de gorduras trans, que estão intimamente relacionadas à pré-disposição a doenças crônicas não transmissíveis, incluindo hipertensão, problemas cardiovasculares e afins. Em geral, né? Então, se você é em casa, já sabe da sua pressão, já controla, já passou no médico, né? Já sabe que tem que controlar, tudo que tá aqui nessa mesa, se você tiver aí na sua casa, você tem que fazer como a Tati tá falando. Comer, pelo menos, comer menos, né? Diminuir. Então, eu vou repetir o que tem aqui, ó, só pra gente ilustrar. Começando por aqui, que são os enlatados, né? Aqui são os molhos, né? Todos os... O ketchup, a mostarda, a maionese, enfim. Bebida alcoólica. Exato. E shoyu. Exato. O álcool, ele tem um efeito, quando ele é ingerido na dose recomendada, né? Até 30 gramas por dia para homens, para mulheres 15 gramas, ele teria até um efeito hipotensor, alguns estudos apontam, tá? Mas é na dose de recomendação. Aquela dose que ninguém toma. A partir do momento que você tem um excesso, o excedente, ele pode, sim, elevar os níveis de pressão arterial, afetando aí o sistema cardiovascular, sistema nervoso central. E, Tati, aqui a gente pôs a cervejinha pra ilustrar, mas isso serve pra todo tipo de bebida alcoólica. Todos os tipos de bebida, tá? E aí, seria uma dose recomendada aí pra mulher, seria uma média de uma long neck. Tá. Pra homens, duas long necks, no máximo, por dia. E, gente, se você for ver tudo aqui, ó, é aquilo que eu falei no comecinho. A gente não é hipócrita de falar que nada disso aqui é gostoso. É gostoso, não é? Você juntar isso aqui, ó. Não é gostoso? O quanto que a gente não faz isso durante esse fim de semana? A questão... Mas o que a Tati tá falando é o quê? É diminuído, né, Tati? A questão, você falou muito bem, no fim de semana. Sim. Ai, uma vez a cada 15 dias. E aí você vai tornando isso menos frequente. Agora, a questão é que isso está presente no hábito diário na nossa população brasileira. E substituindo os nossos pratos, nossos alimentos in natura e minimamente processados. E o que isso agrega? Isso agrega praticidade. Só. O que tem de bom aqui pro nosso organismo? Que você vai falar, ai, mira, ali eu vou ter uma proteína boa, ali eu vou ter uma vitamina legal. Difícil, né? Com moderação a gente consegue obter benefício. E o cafezinho a gente consegue obter benefício. Mas tudo na quantidade certa. Na quantidade certa. E sem adoçar o cafezinho. Sem adoçar o cafezinho. Ai, Jesus Cristo, tá fácil viver não, gente. Tá difícil o negócio. Agora, se você faz arroz todo dia, entendeu o que ela está falando? Você faz arroz todo dia e coloca aí, ó, aqueles caldinhos, né, famosos, pra dar um gostinho a mais. Esse gostinho aí a gente pode dizer que é o que vai, talvez, prejudicando a gente aos pouquinhos, não é? A longo prazo. Vai matando aos poucos. Isso, se for gerido de maneira crônica, é prejudicial, né? Tá, então eu vou falar do lado bom do próximo bloco? Vamos, maravilhoso. Que tem alimento bom também. Aí eu vejo vantagem. Então esse aqui você vai tirar da tua alimentação e você vai colocar o que a gente vai te mostrar no outro bloco, tá bom? Já volto, Tati. Combinado? Muito obrigada. Porque, ó, não é fácil não, mas a gente tem que começar por aqui, ó. Esses dias eu falei pra uma amiga minha, falando, poxa, mas a vida é tão curta, né? E a gente passa vontade, eu não gosto de passar vontade das coisas, né? Tem vontade, a gente come. Daí ela falou pra mim assim, se você continuar comendo como você tá comendo, aí sim que a sua vida vai ficar curta. Aí, ó, fiquei quietinha, falei, tá bom, vou passar vontade, então deixa quieto. Tudo isso que a Tati falou é recomendado nos consultórios também, né? É, sem dúvida. A gente preconiza, igual a Tati falou, de 3 a 5 gramas de sódio. Sempre procurando usar, em algumas situações, alimentos hipossódicos, o próprio sal com menos sódio. Ou alguns produtos alternativos, evitar os processados, mirar os temperos, o próprio shoyu. Eu acentuo muito o shoyu, porque o pessoal, às vezes, usa em grande quantidade. E os mostarda, ketchup também, tem que tomar muito cuidado. E, acima de tudo, ter uma conscientização que você precisa também praticar exercício, com a transpiração, com o próprio aquecimento do corpo, você eliminar esse excesso. Doutor, uma pessoa que não tem ninguém na família com pressão alta, uma pessoa que tá com a saúde ilegal, se a pessoa se alimentar errado, ela pode causar isso no organismo dela? Ou ela pode falar, não, eu não tenho nada na família, então eu vou comer aqui, eu não vou ter nunca? Não, ela pode causar, em geral, o caminho mais rápido pra hipertensão arterial é o sobrepeso. As pessoas vão adquirindo sobrepeso, a própria massa maior corpórea faz com que o coração tenha que trabalhar mais e trabalha com uma pressão mais alta. Agora, se for uma pessoa que não tem tendência nenhuma pra ganhar peso, mas coma muito errado, ela vai também, talvez, demorar. Colesterol. Às vezes, adquire diabetes, mas não percebe que tá com essas alterações, né? Porque é magra. Tá. Essas pessoas, às vezes, demoram um pouco mais pra procurar o auxílio, acham que são saudáveis, mas, muitas vezes, elas estão até em condições piores do que quem está em sobrepeso. Tá vendo? Então, magreza não é sinônimo de saúde. De saúde, exatamente. Agora, a gente vai mostrar pra você os sintomas da pressão alta e da pressão baixa, tá? Já começa por aí. Eu não tô falando que você tem uma das duas, mas eu acho que é legal a gente se informar, como a gente já soube do AVC, agora da pressão também. Olha lá, da pressão alta, primeira. Sonolência, distúrbio na visão, confusão mental e vômito. E da baixa, também sonolência, visão turva, a confusão, a dor de cabeça e a tontura e a fraqueza. Complicadinho, né, doutor? Se quiser tirar uma foto aí da televisão, pode tirar pra você depois pesquisar direitinho aí, ó. Tá? Que eu falei rápido, né? Doutor, é complicadinho, né, pra gente saber. Por exemplo, uma pessoa que tá com sono, pode ser que a pessoa tenha sono, mas ela não tenha vômito. É assim? É, na prática, o que é importante até deixar claro pros nossos telespectadores, a pressão alta em mais de 90% dos casos, ela é assintomática. Então, aqueles sintomas ali são muito raros. O que vai chamar atenção, se tiver alguma coisa, é a dor de cabeça, geralmente nessa porção aqui, posterior da cabeça. Um segundo sintoma ou sinal que às vezes aparece é algum sangramento nasal, porque rompe algum vazinho pelo pico de pressão e a pessoa refere que de repente sangrou o nariz. Certo. Mas, como eu falei, em mais de 90% dos casos é assintomático. Por outro lado, a hipotensão, todos aqueles sintomas, eles são muito perceptíveis quando ocorre a queda da pressão. Tá. Então, a pessoa que está na vigência de uma pressão baixa, ela fica com tontura, ela sua frio, uma sudorese fria, ela perde disposição pra fazer as coisas, ela fica nauseada. Então, no caso da hipotensão, os sintomas são muito mais perceptíveis. Vendo só, gente? Então, vamos lá, né? Vamos atrás de cuidar da gente, cuidar da nossa vidinha. A Glaucia de Birigui mandou uma pergunta, doutor, vamos mostrar aí. Ela perguntou assim, minha pressão sempre está 14 por 11, 17 por 12 ou mais do que isso. E eu não sinto nada. Mas quando ela está baixa, passo mal. É exatamente o que você disse. Olha lá. Qual pode ser a consequência? Tem algum risco? Então, veja, olha. E aí, doutor? Isso que a Glaucia coloca é algo muito importante no dia a dia, porque é muito comum. Ela é hipertensa, provavelmente, e ela está condicionada a um regime de pressão alto. Quando a pressão cai, ou por efeito dos remédios, cai muito rápido, ou por calor excessivo, ela tende a se sentir mal. Tá. Então, a orientação para ela é, em termos de risco, que ela está preocupada, ela não deve ficar preocupada em abaixar a pressão muito rápido. Ou de abaixar de 14 por 12 para 10 por 7, por exemplo. Essa queda muito súbita, essa variação, é muito lesiva para o coração e para o cérebro. Entendi. Então, a orientação para ela é, ela tem que tomar medicações para controlar a pressão, que parece ser alta, mas tem que ser um uso de medicações muito moderado. Tá. Não precisa ter tanta agressividade no tratamento. Muito bem. Teve algum, haver a pressão alta no teu caso, Rosângela? Não, minha pressão é normal. Você não tinha. Qual foi, o que gerou o AVC dela? Conseguiram descobrir, né? Sim, sim. A Rosângela, ela tem uma alteração cardiológica e ela tem uma predisposição a fazer trombose. Ah, trombose. Ah, tá. Então, ela estava sob a vigência de uma trombose e essa trombose passou pelo coração. Entendi. Passou pelo coração e subiu. Subiu para o cérebro. Que coisa, hein, Rosângela? Mas agora você está tratando das sequelas, ficou com pouca sequela, como é que é? Não fiquei... Você, como, o que você sente de diferente no seu organismo depois que você teve AVC? Eu fiquei com uma sequela no olho direito. Tá. É, uma faixa eu não enxergo. Sim. Sim, é, tem dias que eu enxergo normal, tem dias que não, mas... Dá pra levar. Tá. Então, dos males do menor, vamos dizer assim, vai recuperando de pouquinho, né? Muito bem. Tem mais uma pergunta, é isso? Ah, depois, o próximo bloco, produção? Próximo bloco tem mais uma pergunta pra vocês, tá? Dá licença um pouquinho que agora eu quero falar da bicharada. Pois é, você que aí em casa é cachorreiro que nem eu? Então, aproveita dia 20 de outubro em Rio Preto. Pois é, né? Em Rio Preto. Então, mas não sei se é só da cidade não, viu? Se é aqui da região, você pode vir também, tá? Você tem que prestar atenção que vai rolar o Campanheiro, o evento pet pra você se divertir muito com a sua família e com o seu animalzinho também. Anota o dia, dia 20 de outubro, no Complexo Swift, no Espaço das Figueiras. Então, tem sombra pra todo mundo lá, tá? Início, 8h30 da manhã. Não pode se atrasar, sabe por quê? Vai até às 11h30 só. E você vai curtir muito essa manhã junto com a gente. Além do concurso de cães nas categorias maior, menor tamanho, melhor fantasia, o cachorro mais parecido com o dono, a raça mais exótica, o evento vai ter pipoca, algodão doce, brinquedos infláveis, cabine de fotos, distribuição de brindes, pintura facial. E pela primeira vez aqui em São José do Rio Preto, o Jaime, da novela Carrossel. Sabe aquele que é interpretado pelo querido Nicolas Torres? Ele vai vir pra cá pra fazer um show pra gente, tá? Muito bacana. A entrada é 1kg de ração, pra gato ou pra cachorro. Combinado? Pra gente doar aí pras ONGs aqui de Rio Preto. E não se esqueça do kit pro seu pet curtir a festa junto com você. Traga o bebedouro dele, a sacolinha, a coleira, a guia, né? E pra quem tem cão muito bravo, não esquece da focinheira, tá? Que também vai ter os pico-ruchos na festa. Então é isso que a gente quer, tá? Dia 20, você junto com a gente. Vou levar o Laminha, vou levar a Madruguinha, vai estar todo mundo lá. Companheiro com a realização do SBT, 20 de outubro, 8h30 da manhã. Combinado? Te espero lá, tá? A gente vai pro rápido intervalo e volta já já. Já tô de volta, meio dia e 48. E pra você que gostou do meu look, fique sabendo que eu estou usando hoje Eva Bella Night. Pois é, né? Parece um pouquinho carinha de anos 50, não é verdade? Aqui na blusa, ó, tem um leve brilho, né? Aqui, e é muito bonitinho, porque é o seguinte, a saia combinou muito com a blusa. Aqui, ó, você vai ver, tem um detalhe de resina, muito bacana. Certo? E a saia, a fina cintura, né? Ela tem um balanço muito gostoso e o acabamento dela é em gripir, que é super romântico, né? Você pode conhecer todas as linhas no Insta da loja, arroba evabelaoficial com dois L's. Combinado? Tem várias linhas, essa aqui é a Night, mas tem a casual também que é linda, linda, linda. E, ó, tem mais convite pra fazer pra você. Eu quero também te ver dia 12 de outubro em Aracatuba. Tá rolando o que? Festival. Vai ser um evento com muito rock, rap, samba. Esse festival já é sucesso na cidade de Aracatuba e região, e esse ano serão dois palcos, um do ladinho do outro, uma mega estrutura. A festa será comandada por Paralamas do Sucesso, Negrali, Supla, Maneva, Deluxe do RPM, Originais do Samba, e tem as atrações regionais também. Os Madrugas, Cigarros Índios, Parronques Brothers e o Hip Hop de McQueen. Dentro do festival, pista de skate, campeonato de melhor manobra, a batalha de MCs e na parte de gastronomia, muita comida boa pra gente também, viu? Marcas renomadas lá no festival. Que terá transmissão exclusiva do SBT e do Tela 2, que é a nossa plataforma online. E você vai poder conferir a energia, o backstage, os shows, através das nossas redes sociais. Quem vai comandar a transmissão será a querida Penélope Nova, ex-VJ da MTV, que estará com a gente ao vivo no dia do festival. Ingressos, corre, corre que tá chegando. E mais informações, você acessa aqui, festival.com.br ou pelo telefone 183621-8079. Tem o WhatsApp também, se você for de uma cidade aqui perto, você pode organizar uma excursão pra ir pra lá. Combinado? SBT apresenta o Q Festival e a gente te espera lá 12 de outubro. Já anota tudo direitinho aí, tá? Vamos continuar nosso bate-papo aqui, a respeito do AVC, da pressão alta e tudo mais, porque eu quero tudo muito bem aí em casa. Comendo direitinho e livre, né? De tudo isso aí. Doutora Marina mostrou pra gente, né? As causas, os sintomas do AVC e quem pode ter, quem tem mais predisposição a ter. No caso da Rosângela, você descobriu depois, né? Vocês descobriram depois esse probleminha cardiológico, é isso? Antes você não sentia nada. Não. E como é que a gente faz pra descobrir isso? A gente tem que marcar uma visita ao cardiologista, ao neurologista anualmente? Como é que funciona? Essas especialidades têm que entrar na nossa rotina também? Na verdade, o cardiologista sim. O neurologista, não existe um check-up neurológico. No caso da Rosângela, ela já tinha enxaqueca. Nesse caso, é recomendado. Tá. O acompanhamento cardiológico e a realização dos check-ups cardiológicos acabam sendo necessárias com mais frequência. Mas como eu disse, o AVC, ele não pode ser evitado sempre. Na presença de algum sintoma, geralmente os outros colegas médicos, eles já referenciam pra gente tentar evitar. Já encaminham. Exatamente. Muito bem. O que importa é você ficar atento. Uma pergunta agora do Claudinei Cordeiro. Ei, Claudinei, meu amigo de Facebook, tá sempre ligadinho aqui no programa. Ele é de Núbia Paulista, ele fala assim, que a minha pressão, doutor, é 9 por 7. E o médico disse que no meu caso é bom, só não pode deixar cair muito. É, isso é um fato que a gente ressalta no consultório, porque a hipertensão arterial, as pressões elevadas, elas estão diretamente relacionadas ao infarto do coração e ao derrame cerebral, ao AVC. Por outro lado, quem tem essa possibilidade de ter uma pressão mais baixa, tem um risco teoricamente menor, só que se cair muito, ela vai ter aqueles sintomas, a pessoa vai ter os sintomas de tontura, fraqueza, suor frio. Então, pode às vezes cair, se machucar. Então, também tem que ter um meio termo de manter no mínimo ali 9 por 7, 10 por 7. É, isso que eu ia te falar, o famoso 12 por 8, ele realmente existe? Ele vale pra todo mundo? A minha pressão só tá boa quando ela tá 12 por 8? Mas nesse caso você disse que não, né? Não, não. Isso é uma questão constitucional, é o biotipo da pessoa. O 12 por 8 é o que a média, né? A maioria das pessoas acaba. Mas em função de peso, sexo, origem racial, a gente pode ter muitas variações que são normais pra aquela característica. Tem como a gente dizer mais ou menos a partir de quanto já começa a ficar perigoso ou menos que tanto? Se a gente for seguir algumas diretrizes, Miriam, 13 por 8,5, é que o 8,5 às vezes é difícil você... Mas vamos colocar assim, 13 por 9 como uma pressão já, uma hipertensão leve. Tá, certo. Que você já tem que estar atento, olhar a alimentação, ver o nível do seu estresse, ver fatores externos que podem estar contribuindo. Pois é, e o mínimo? O mínimo a gente pede pra que não caia abaixo de 9 por 7. Abaixo disso, realmente a pessoa tende a ter tontura, pode embaçar a vista, às vezes tá dirigindo um carro, perde a concentração. Então aí a risca, tem um risco maior de se acidentar. Muito bem. Tem mais uma pergunta, tem mais participação dos meus telespectadores queridos. Luciene, oi Lu, um beijo pra você. Ela é de Santa Fé do Sul e ela diz assim, Sempre tive pressão 12 por 8, olha lá o que a gente falou agora. Há pouco tempo, do nada, começou a subir e hoje eu estou tomando medicação. Por que a pressão sobe assim? Olha lá, boa pergunta, Luciene. Sobe do nada? É, na verdade se ela sempre teve 12 por 8, eu parto do princípio que surgiu alguma modificação externa que está levando a esse aumento da pressão. Pode ser que ela mudou o padrão alimentar dela, então de repente ela está consumindo alimentos que são mais causadores de pressão alta. Ou ela está com algum desequilíbrio hormonal. É muito comum mulher jovem ter alteração da tiroide, alterações dos hormônios femininos que levam a pressão alta. Nível de estresse. A mulher hoje trabalha, acumula as funções na casa, no trabalho. Então, às vezes ela está passando por uma modificação profissional e tudo isso multifatorialmente pode estar levando a esse desequilíbrio. E aí ela precisa de medicação. Então, talvez ela consiga mais adiante diminuir esse remédio. Não vou dizer que ela vai ficar livre, mas muitas vezes dá para diminuir e usar muito pouco. Mas ela está correta em cuidar, né, doutor? Sem dúvida, ela está fazendo certo. Está correta em cuidar. Eu costumo falar, falei para eles aqui brincando, que depois dos 40, não sei a sua idade, mas depois dos 40 as coisas começam a pipocar, né? Comecem a pipocar. Porque 40 anos fazendo errado, não é verdade? Eu pensei nisso. Na alimentação muito, né, Tati? 40 anos fazendo errado, de repente você quer fazer certo, né? Então, não é assim de um dia para o outro que o corpo da gente vai acostumando, né, com essa nova rotina aí. E doutor, tem tratamento à pressão alta? Tem, tem. A primeira medida... Ou abaixa, né? Tanto faz, a glória. É, sem dúvida. A hipertensão, a pressão alta, a primeira medida, independente dos níveis pressóricos, é você organizar os seus hábitos, reorganizar os seus hábitos de vida. Certo. É avaliar como que está a sua nutrição, se você está cometendo esses erros alimentares, se você faz muita extravagância. Diminuir bebida alcoólica, diminuir refrigerante, diminuir doces, gorduras, principalmente aquelas gorduras saturadas. Tudo aquilo que a gente já sabe, né? Tudo aquilo que a gente sabe, as frituras, né? Que faz mais. O fast food, que às vezes a gente acaba... Então, além disso, você pode analisar, de acordo com o nível que a pressão estiver, quais medicações. A primeira medicação que a gente costuma usar é um diurético, Miriam, para tirar líquido do corpo. Tá. E aí, se não controlar com o diurético e a orientação alimentar, você começa a associar outras classes e aí tem diversas modalidades de medicação. Muito bem. Doutora, a gente pode ter um AVC de nervoso? Pode. Uma pessoa que não tem nada, mas ela passa um nervoso muito grande, ela tem um pico muito grande. Ela pode cair? Pode. Existem AVCs que são associados a síndromes lacunárias, que são secundárias a hipertensões. Aham. E a hipertensão arterial crônica, assim como uma hipertensão aguda, elas podem levar, sim, um AVC. Caramba! Por isso, Miriam, o que eu disse? Não existe um check-up direto para o AVC. Sim. Mas ter um acompanhamento do colesterol, do triclicérides, tá? Tentar combater a aterosclerose, que é o grande problema dos AVCs esquemais. Se tratar e cuidar dessa parte do meio emocional, elas podem ajudar a evitar e muito o AVC. A gente vai fazer um programa daqui a pouco, daqui a uns dias, sobre estresse, sobre manter a mente um pouco mais calma nos dias de hoje. O quanto que é difícil, né? Mas a gente tem que tentar, não é? Muito bem. Já que a gente falou de alimento, o doutor falou, eu vou lá agora com a Tati para mostrar os alimentos bons. Não é, gente? A gente tem que falar de coisa boa, não é? As coisas ruins a gente já sabe. A Tati separou agora alimentos legais, que ajudam a gente a controlar a pressão, né? Lógico, lógico, que se você tomar um medicamento já indicado pelo seu médico, não vai parar esse remédio e trocar pela comida. É tudo anda junto, né, Tati? Exatamente. É um fator, uma equipe interdisciplinar, multidisciplinar, né? Que vai atuar aí na individualidade do paciente. Esse eu posso pegar. O salgadinho eu não pude pegar, mas esse aqui eu posso pegar. O que você tem nessa bancada, Tati? Ó, esses aqui são alimentos in natura ou minimamente processados, tá? Que são alimentos baseados aí na dieta DASH. Dietary Approach to Stop Hypertension. Você é chique, eu te adoro. É uma dieta voltada pra atenuar os níveis de pressão arterial. Mas o principal objetivo dela é redução do peso, tá? E readequação alimentar, inserção de alimentos in natura e minimamente processados, tá? Então aqui, o que a gente tem de maneira geral? A gente tem fibras, a gente tem água, a gente tem vitaminas, minerais, e aí eu destaco uns minerais super importantes. O potássio, o magnésio e o cálcio, tá? Que segundo as evidências estão intimamente relacionados à atenuação das pressões, do nível da pressão arterial. Então quer dizer que eu não vou estar com a pressão lá, altíssima, você sai correndo e morde um chuchu, que vai passar que a sua pressão vai baixar. Não é isso que você tá falando, né, Tati? Não, não é isso. É inserir na sua alimentação pra você ir repondo, talvez, tem gente que nem come, tem gente que foge de um prato de salada desse aqui, né? Exatamente. Então, tem que ir começando a se acostumar. Aqui nós temos as castanhas, é isso? Oleaginosas. Isso, castanhas, oleaginosas, que são ricas em gorduras mono e poliinsaturadas, tá? As gorduras mono e poliinsaturadas estão intimamente relacionadas à prevenção de doenças crônicas não transmissíveis, né? E atuação no colesterol, sobretudo aquele colesterol ruim, que foi conhecido como LDL. Grão de bico, esses dias eu fiz um grão de bico no forno, sabia que ficou muito bom? O grão de bico e a lentilha são leguminosas, tá? Que possuem grande quantidade de fibras solúveis, tá? As fibras solúveis, elas vão, além de regular a microbiota intestinal, tá? Elas vão contribuir também pra atenuar a elevação do colesterol ruim do LDL. Aveia. A aveia, ela é um cereal, tá? Ele também é riquíssimo em fibras solúveis, que vão aí ajudar o controle do colesterol total. A nossa produção é demais, não é? Ah, esse peixinho, ele já apareceu numa vantada. Já apareceu, já apareceu. Já apareceu, né? Ele tá, olha só, como a gente é fit, gente. Então aí nós temos os peixes e as carnes magras, tá? Um pôr ele aqui na salada. Representativo aí pelo peixinho. Olha que prato bonito. Exatamente, que são riquíssimos aí em ômega 3. Ômega 3 é uma gordura poliinsaturada, composto pelo EPA e o DHA, que também está intimamente relacionada à atenuação do colesterol LDL. Tati, eu já vi gente comer fruta, mas comer muita fruta, né? Exagerar no consumo da fruta também. Tudo que é exagero faz mal, né? Exatamente. Nesse caso você indicaria uma fruta por dia, duas frutas por dia? Como seria? Não, não. A dose mais ou menos da DASH, com base na dieta DASH, né? Se você for seguir ao pé da letra, seria em torno de 5 a 6 porções de frutas. Tá. Tá? Mais 5 porções de vegetais. É muita coisa, tá? Mas eu sempre falo pro meu paciente, tente se aproximar, tá? E sempre faça uma analogia com o nosso corpo como um carrinho, tá? Se você coloca dentro do seu carrinho um combustível de baixa qualidade, uma hora ele vai começar a falhar. Vai pipocar. E a mesma coisa com os alimentos, tá? Tem que melhorar de maneira gradativa aí a sua qualidade alimentar. Eu digo que a gente tem que começar um passinho de cada vez. Um passinho de cada vez. Às vezes você quer mudar de uma vez, tudo de uma vez, você não vai conseguir. Você vai conseguir por uma semana, depois você desanda. Exato. Então começa a incluir. Começa a... Ou então eu vou tirar o refrigerante e vou incluir as amêndoas. Eu vou tirar tal coisa e vou incluir. Ou para uma nutricionista faça direitinho. A palavra certa não é tirar. Reduzir. Reduzir. Isso, verdade. Reduzir. Porque tudo que a gente fala não, dá mais vontade, não dá? Exatamente. Não pode beber. Aí fica aqui, ó. Diabinho fica aqui. Refria. Aí refri geladinho, né? Não pode. É complicado. Eu vou aproveitar e fazer mais uma pergunta que chegou dos nossos telespectadores. É da Rosana da Silva, dos doutores. Aí quem quiser responder. A Rosana fez uma pergunta muito interessante também. Ela diz assim, quem tem pressão baixa também pode ter AVC? E aí? Pode também ter AVC? Eu vou supor que ela tem a pressão baixa, mas seja uma pessoa nervosa. Pode. Rosana, a principal coisa é o seguinte. AVC pode ser causado por hipertensão arterial, colesterol alto, triglicérides alto, que é a dislipidemia, que a gente chama hipertensão arterial. Ele pode estar associado a alterações hormonais, ele pode estar associado ao uso de medicações e anticoncepcionais. O principal é a hipertensão. O principal fator de risco é a hipertensão arterial. Mas existem, sim, outros fatores que são de risco e podem ser evitados. Então, como eu disse, mesmo que sua pressão seja normal, o ideal é fazer atividade física, comer bem, evitar o estresse, evitar na sua rotina tudo o que se fala de vida desregrada. Dormir bem, tratar a hipertensão, tratar o colesterol e, principalmente, cuidar da enxaqueca, que pode acontecer. Ai, 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 ai. Tá? Bem respondido, né? Próximo bloco tem Mãe 4.0. Pode chamar suas amiguinhas gravidinhas aí, que a gente vai falar sobre maternidade, tá bom? Uma e dois, vamos para o intervalo, volto já já. Já voltei e, olha, presta atenção quem mora em Araçatuba, Presidente Prudente, toda essa região gostosa, você pode ajudar o Hospital Regional do Câncer de Presidente Prudente comprando o título de capitalização SPCAP e cedendo o direito de resgate. Confira os prêmios comigo, ó. No Supergiro, são 20 prêmios de 2 mil. No primeiro sorteio tem 5 mil reais, no segundo 10, no terceiro 15 e no quarto sorteio tem dois Fiat Toro 1.8 de uma só vez para você concorrer. Então, preste atenção, compre seu título, depois você acompanha o sorteio dia 13 de outubro aqui no SBT e tem novidade, viu? Você aí de casa pode baixar agora o aplicativo do SPCAP no seu celular e conferir as dezenas na palma da mão, tá bom? Boa sorte para você. E, gente, hoje é segunda-feira, não é? É dia de falar de maternidade aqui no SBT e você. Mas de uma maternidade diferente, aquela que acontece perto dos 40 anos aí, né? Tá acontecendo cada vez mais, né? As mulheres engravidarem mais tarde. É a série especial Mãe 4.0 que hoje vai falar sobre as dificuldades do início da gravidez. Vamos ver! Mãe 4.0 Oferecimento Bem Saúde A cena não é comum apenas no cinema. De acordo com um estudo feito por uma instituição de saúde de Toronto, no Canadá, 85% das mulheres sofrem com enjôos e náuseas durante a gravidez, principalmente no comecinho. Lembra da Aline, a psicóloga que mostramos na reportagem passada? Às vésperas de completar 42 anos e à espera do primeiro filho, ela é uma dessas mulheres que, infelizmente, honram a estatística canadense. É uma azia muito forte, uma queimação muito forte. Alguns dias eu fiquei impossibilitada de trabalhar, né? De tanto mal-estar e enjôos também, né? Agora, depois da 12ª semana, elas estão menos intensas. Entretanto, elas acontecem todos os dias. A queimação também está bem menos intensa, mas o enjôo eu tenho percebido todos os dias. É muito comum a mulher começar a ter um pouquinho de náusea, um pouquinho de vômito. Porque o beta-HCG, que é o hormônio gestacional, atua tanto na parte central, lá dentro do sistema nervoso da cabecinha, quanto no estômago, na barriga, alterando a função de toda a parte intestinal. É, quem aí é mãe vai concordar. Não é fácil enfrentar uma gravidez. No caso da Maria Fernanda, o desafio veio de uma decisão pessoal. Encarar a maternidade 4.0, sozinha, sem parceiro. Eu tenho 38 anos, sempre quis ser mãe. Estava chegando numa idade que vai ficando mais difícil, tanto para engravidar, como para fazer a inseminação, qualquer outro procedimento. Eu achei que era a hora de eu não seguir mais sozinha. Então, eu optei pela produção independente. Meu sonho era, vou casar lá para os meus 29, 30 anos. Lá para os 32, vou ter o primeiro, depois o segundo e tudo bem. Mas eu acho que as coisas foram acontecendo, talvez desencontro, em relacionamento. Talvez para um homem entender a minha profissão não seja fácil. Eu sou cirurgiã e eu passo bastante tempo no hospital me dedicando aos pacientes. Quer dizer, não tenho um horário fixo. Eu faço plantão, então eu acho que não era o planejado, mas acabou acontecendo de ser diferente. Mas além de tudo isso, tem ainda dificuldades relacionadas à inexperiência. Porque muita gente acha que mulher nasce sabendo ser mãe. E não é bem assim, né? Mas a boa notícia é que para ajudar esses pais de primeira viagem, agora tem até curso especializado em gestantes. Ele é um curso que tem equipe multiprofissional. Nós temos a pediatra, tem obstetra, fono, odonto, nutricionista, fisioterapeuta, psicóloga, a parte da enfermagem também. São quatro encontros, as terças e quintas. E depois disso, encerra-se, isso é a hora do parto. A Juliana tem 38 anos, está na primeira gravidez e aprovou a experiência. E esclareceu dúvidas que eu nem tinha. A gente ouve coisas que a gente não faz ideia. As pessoas estão lá na frente, a gente está tão aqui no comecinho. Então, para mim, foi muito interessante, muito válido. Foi bastante válido o curso. E se engana quem pensa que o curso é só para as mães de primeira viagem. Todos os parceiros são muito bem-vindos. Afinal, a divisão de tarefas se torna fundamental com a chegada de uma criança para a família. Faz com que o casal vá um pouco mais preparado para essa nova fase. Porque é aquela fase de descoberta, de muita novidade. Às vezes, a gravidez toda planejada, mas na hora que chega mesmo, fala, e aí, o que vamos fazer? O Fabián, marido da Bruna, outra futura mamãe de 38 anos, acompanhou todas as aulas e também adorou a iniciativa do Plano de Saúde de proporcionar esse conteúdo para os pais. Algo que me chamou muito a atenção foi a questão dos primeiros socorros. Que é algo muito importante hoje, né? Que muitos casais se deparam com situações de risco, principalmente é o engasgamento. Então, é algo assim que eu aprendi muito foi a técnica de desengasgamento e esses primeiros socorros. Gostei na hora do banho, que ensina. Porque quando você não é mãe, você não tem muita noção, né? Eu sou, assim, eu já fui professora de creche, mas eu dava banho, mas eles entram um pouquinho maior. O difícil é os pequenininhos, né? Mas nós vamos aprendendo. Na próxima reportagem, nós vamos falar de autoestima. Quais os cuidados necessários com tratamentos de beleza durante a gestação? E como as mães 4.0 conseguem manter o astral lá em cima e se sentirem lindas nesse período de tantas mudanças no corpo e na mente? É na próxima segunda-feira, aqui no SBT e você. Mãe 4.0 Oferecimento Bem Saúde Um beijo aí pra você, querida. É isso aí, toda segunda-feira tem aqui no SBT, tá bom? Pra vocês aí de caso ficarem atentos a tudo. Porque eu acho que quanto mais a gente souber das coisas, melhor, né? Essa é a nossa intenção aqui do SBT e você. Tem só uns minutinhos aí, mas eu queria que vocês dessem um encerramento pra quem em casa ficou um pouco preocupado ou não entendeu alguma coisa, o que tem que fazer, quando que é um fator de risco, né? Muito grande. Por favor, doutor. Eu queria deixar pros nossos telespectadores a ideia de que a hipertensão arterial, ela é silenciosa e, portanto, a partir de 15 anos de idade, nas pessoas que têm um histórico familiar muito importante e a partir dos 20 anos de idade na população em geral, que elas procurem um cardiologista pra fazer seu primeiro check-up, pra que sejam orientadas quanto à alimentação, prática de esportes e possíveis tendências. Tá certo. Doutora Marina também, que ficou assustado lá em casa, alguma coisa assim. Melhor assustado do que dodói, né? Exatamente. É sempre bom lembrar que o cérebro é conhecido como um órgão-alvo, que significa que ele é alvo de doenças crônicas, que muitas vezes não dão sintomas. Então, sempre lembrar de ter um bom acompanhamento com um clínico geral, com o seu cardiologista, se você quer prevenir alguma coisa. Isso aí. Fazer o seu check-up regularmente, porque cuidando do corpo, você cuida do seu cérebro. Lógico, tá tudo ligadinho. É uma máquina só. É uma máquina só, né? E, Rosângela, quero te agradecer por você ter vindo, tá? Espero que você se recupere a cada dia, mais um pouquinho, mais um pouquinho, mais um pouquinho, tá bom? Obrigada por você ter vindo. Eu acho importante a tua declaração aqui, porque as pessoas às vezes têm muitas dúvidas, né? Puxa, mas ela teve e ela tá lá no programa de televisão dando uma entrevista pra gente. Então, obrigada, viu? Parabéns, tá? Obrigada. E também quero agradecer a minha querida Tati, que tá ali. Muito obrigada por ter vindo. E você aí de casa também, tá bom? Fique com Deus, o programa tá acabando. Você continua na programação do SBT, agora tu vai falar do seu timão aí, né? Do meu timão, quem sabe, né? Depois tem Gê Andor nelas e muito mais pela frente, tá? Fica com Deus, um beijo grande e até amanhã. Agora a gente vai tirar a fotinha? Fotinha o quê? Vem cá, Tati. Juntinho aí, a gente olha nessa camerazinha aqui de cima, ó, branquinha. E aí, saiu. E aí, saiu. E aí, saiu. Transcrição e Legendas Pedro Negri